Se esse jogo é lindo no console, imagina no PC, não tá? Imagina no PC... Aí, sonistas! Aí, sonistas! Imagina no PC, mole! Caralho, tá viajando! É, depois de um ano a gente conversa. Daqui a um ano o Brasil vai tá tão fudido que a última coisa que tu vai querer vai se jogar a God no PC. Por isso que é antecipação. Quando você mora num país comunista igual o Brasil, o máximo que você puder antecipar das coisas, você antecipa, porque você não sabe o dia de amanhã. Tem um vídeo no YouTube já com a história completa. Pô, os caras são foda, né? Ontem eu fui gravar o jogo, gravei, deu 4 mil visualizações o vídeo. Quando eu fui ver o BR, tava com 800 mil. E tipo assim, você vê um monte de gente, minúscula. Tinha um cara, 3 dias atrás aí, fazendo live. E já na Twitch, 2 dias atrás, ou ontem, sei lá, não sei. Pra 3 pessoas, entendeu? Quem recebe o jogo, são só os amiguinhos. E tipo assim, eu nem quero receber. Eu só queria que as pessoas recebessem junto. Todo mundo que comprou. Ou tipo assim, vai fazer diferença pra quem vai comprar o jogo, se o BR vai falar que o jogo é bom ou não. Pô, todo mundo quer jogar a porra do God of War. Qual a diferença vai fazer se o cara receber o jogo junto com todo mundo? Qual a diferença? Ele vai fazer o conteúdo dele na moral, depois. Ah, eu acho muito escroto isso, cara. A vida não é justa, isso é um fato. É, mas quem fica gritando esse papo aí de lutar contra a desigualdade, são esses mesmos aí. Quem na hora de ser desigual, é o primeiro a falar, não, me dá aqui minha vantagem, pô. Vai se f*** você. Eu trabalhei pra isso, respeita a minha história, né? Aí depois fica, não, temos que combater a desigualdade. Os caras tão soltando vídeo do jogo há mais de uma semana, cara. E tão há mais de um mês com o jogo. E tipo assim, não seria nenhuma coisa que eu gostaria de fazer, de pegar e tal, porque eu só quero jogar com a galera, só isso. Elden Ring, ninguém recebeu antecipado. Como não eu recebia Elden Ring antecipado? Todo mundo recebeu Elden Ring antecipado. Eu recebi antecipado, só não joguei quando eu recebi. Vários dias, acho que uma semana antes. Quem conseguiu foram os caras da Nimo. É, os caras da Nimo conseguiram pra mim. Agora, nem os caras da Nimo que conseguiam tudo, conseguiram o jogo da Sony pra mim. Nem os caras da Nimo. E o maluco depois veio falar comigo. Pô, pautado, quero falar uma parada contigo, mas não... Não leva a mal, não. Que porra, tenta focar só na parada de games mesmo. Aí, ô, caralho, eu sei o que você tá falando, cara. Eu entendo o que você tá falando. Mas eu prefiro continuar assim, até o final. Pra ver no que vai dar. Falou, pô, falou. Tipo assim, o cara não fala por mal. É óbvio que ele não fala por mal, entendeu? É um cara que, pô, trabalhava comigo, gosta de mim. Mas ele sabe como as coisas são, cara. Mas ele sabe como as coisas são. É muito escroto assim, porque é sempre a mesma galerinha. É escroto demais isso, cara. E outra coisa. Não dá não pra tu ver. Não dá não. Fala assim, ó. Ninguém vai receber. Pra tu ver o que acontece com eles lá no Twitter. Rapidinho. Todo mundo lembra do BR lá quando a Sony não... Quando a Sony atrasou o videogame dele. Quando a Sony atrasou o videogame dele. A Sony não confia no meu trabalho. Lembra disso? E outra coisa, quando tem o react do videogame, do Playstation 5. Tava assim, Canadá e Estados Unidos, lançamento, sei lá, dia 25 de novembro. Resto do mundo, dia 30 de novembro. O comentário do BR foi, ih, vou receber primeiro que a galera no Brasil. Tem o react dele. Assim, o pensamento do cara foi... O que o cara pensou do lançamento do videogame foi isso. Tem o react dele, cara. Ele falando isso. Quando o Bolsonaro diminuiu o imposto do videogame, ele fez um vídeo falando assim, galera, mas porra, mas e o feijão? Porra, e o leite? Prioridades, né, cara? Game, você acompanha aqui no meu canal. Ah, cara, isso aí é muito escroto, cara. O cara que tá começando agora, ele tem que ter um trabalho... Impossível. É impossível o cara conseguir algum destaque assim. É impossível não. É muito difícil. É muito difícil o cara conseguir algum destaque. Monopolizou o mercado de streamers. Ah, o mago dava. Quando a Twitch cortou a grana da live, ele foi o primeiro a cair fora. Cumpriu o horário ali certinho dele de trabalho. Ganhava os prime dele. Quando a Twitch cortou, ele abandonou. Ele sorteava PS5 quase toda live. Farmou muito. Ah, ele deve ter tirado muito dinheiro. Muito dinheiro, muito dinheiro. O marketing só olha os grandes, os pequenos que se fodam. Não, o marketing só olha os amigos. Tem um monte de gente minúscula aí que tá com jogo e tal. E tipo assim, eu tô sendo muito sincero pra vocês. Eu não quero receber. Eu não quero. Mas tipo assim, é uma parada que eu acho que é... Além de ser desleal, uma concorrência desleal. Pô, é sacanagem com quem paga o jogo. É sacanagem com quem paga o jogo, porra. Eu só queria jogar. Só isso. Eu quero pegar o jogo e jogar com a galera que é ao vivo. Se eu não posso jogar ao vivo porque tem um embargo, eu não vou nem iniciar o jogo. Foi assim com o Elden Ring. Eu nem iniciei. Quando chegou no dia que soltou pra todo mundo o jogo, eu falei, galera, agora a gente vai jogar. Pronto. Entendeu? Mas os caras não adianta, cara. Os caras não abrem mão disso. Não abrem mão de uma vantagenzinha. E pior que nem review esses caras sabem fazer... Aí eu não sei. Porque, tipo assim, eu não vejo review. Vou ver review do God of War pra ver. Eu faria muitas críticas ao God of War, cara. Embora acredito que seja um jogo bacana, tá legal e tal, mas não terei melhorado nada em relação aos personagens, comportamento dos NPCs. É mongol ainda. Continua a mesma coisa. Anda pra frente, pula onde pode pular. E se pendura onde pode se pendurar. Não tem liberdade nenhuma. Não tem muita coisa que você pode criticar aqui no God of War. Panelinha dos dubladores. Porra, dublador são sempre os mesmos caras. Sempre os mesmos caras. Tu vai jogar, porra do jogo, tá lá o Goku. Tá lá o Seu Madruga. Tá lá o Brock. O Brock tá em todos os jogos. Acho que não tem muita gente boa interessada em virar dublador. Não, ser dublador é uma parada muito difícil, cara. Exige muito talento do cara. Mas sempre os mesmos caras é muito chato, né? Mano, não pular onde você não é um defeito. Não, eu tô falando que você não tem liberdade pelo cenário. E já deu pra perceber aqui nesse jogo que você também não vai ter nenhuma liberdade no cenário. Os cenários são muito pequenos. Você anda em corredores e chega em lugares que você briga. E é isso. É, não é um defeito. Não é um defeito. Mas é um jogo simples. E num jogo simples assim, você pode dar muita atenção à questão gráfica. E aqui não foi dado. O boneco é bonito. O Kratos. Só o Kratos. Só o Kratos. Os cenários, é PS4, cara. Esse aqui é PS4. PS4 com a resolução alta. Agora, as cutscenes, as lutas. Isso é sensacional. Isso aí você não tem com o que falar do God of War. Agora, eu acho que o combate, eles poderiam colocar desmembramento. Você ter mais sensação de que a porrada pega no bicho. Do Kratos parecer que bate com mais força e tal. Não tem isso. Ficou igualzinho, cara. Igualzinho. Tipo assim, provavelmente os caras terminaram aquele God lá e já começaram esse aqui. Ragnarok. Começaram. E usaram tudo igual. Deve ter sido assim, um atrás do outro mesmo. Na verdade, era uma expansão que virou um jogo completo. Não. Se o jogo tem 50 horas, não dá pra você falar que é uma DLC. Não dá. Tipo assim, pra Sony, não faz diferença eles lançarem o God of War assim. Do jeito que tá. Que tá show de bola. Todo mundo vai dar 10. E eles lançarem um jogo incrível. Quer dizer, muito melhor do que esse daqui é, né? O jogo poderia ser muito melhor só pro PS5. A única coisa que vai fazer é todo mundo vai dar 10. E eles vão perder dinheiro sem lançar o PS4. É só isso. Então não faz sentido. É uma questão mercadológica. Não tem porquê. Entendeu? Não tem porquê. Botou a pede pra dar spoiler. Joga 30 minutos e fala que não mudou nada. Não mudou nada que eu digo é isso aqui, ó. Mesmo boneco. Mesmo movimento. Mesmos sons. Mesmo a forma de pular. Mesmo a forma de subir no negócio. Em relação ao personagem, nada foi mudado. Em relação aos gráficos, são os mesmos assets. É tudo igual, cara. Tudo igual. Se você for ver o Plague Tale, ele é um jogo que funciona basicamente igual ao primeiro. O Plague Tale, ele funciona basicamente igual ao primeiro. Só que quando você vai ver o segundo, o personagem tem mais movimentos. O personagem é mais livre. Os gráficos são mais bonitos. Os cenários são mais amplos. E o combate e as outras coisas funcionam basicamente do mesmo jeito. Entendeu? Por que eles mudariam? Qual diferença isso faria? Por que os caras do Plague Tale mudaram? Qual diferença fez? É um jogo de 2018. Por que o Horizon mudou também? É um jogo de 2018, cara. As texturas estão bem mais detalhadas. Não, tudo bem. Textura, tudo bem. As texturas estão bonitas. O jogo está bonito. Está com uma resolução bonita. O jogo roda impecavelmente liso. Ok. Não é isso que eu estou falando. Por exemplo, o que eu falei lá. Tu sai da cutscene. Tu só sai da cutscene correndo. Não consegue sair andando. Eu não sei se eles vão corrigir. Talvez eles corrijam e tal. Mas a parte do combate. Onde eu esperava uma parada muito mais visceral. Muito mais... É... Para você poder sentir que o Kratos é o cara forte para caralho. Não mudou, cara. É a mesma coisa. A mesma coisa. O jeito dele bater. É o mesmo boneco. O jeito dele bater. Tudo igual. Tudo igual. Tudo igual. A gente poderia ter melhorado isso, cara. Poderiam ter melhorado isso. É. Você vê a física do jogo. É datada. Quando ele pega o negócio e bota para o lado. Feio para caralho. É mal feito. Pega o tronco da árvore também. Joga. É mal feito. É de... Tipo assim. Não é mal feito. Mas é de 2018. E você vê que tudo isso foi aprimorado de uma forma absurda no Plague Tale. Absurdo, cara. Né? O Plague Tale ficou absurdo. Talvez eles tenham mantido tudo para não datar o anterior. Mas isso não faz o menor sentido, cara. Inicialmente era uma expansão. Mas aí virou um jogo completo. Ficar comparando esse jogo com o Plague Tale é pedir para ser zoado. Não, não é não. Só se o cara for muito idiota. Ou o cara não jogou o Plague Tale. Nioh 2 teve muita evolução. É. Eu estou falando de evolução. Estou falando de evolução. O Plague Tale saiu em 2019. Talvez. Ou 2020. Agora em 2022. Saiu de novo. Um jogo que é uma sequência direta. E melhorou infinitamente em relação ao God of War. Agora. Tem uma coisa que precisa ser dita. Cadê o Plague Tale no PS4? Cadê o Plague Tale? Não tem. Plague Tale? 30 quadros no PS5. Pois é. Pois é. Agora. Isso não tira o... Porra. Tu não vai deixar de jogar o God of War por causa disso. Mas. Acaba. Acaba. sendo a história o fator principal que vai te prender. Porque tu sabe como tudo funciona aqui e tal. graficamente. Pode ser que algum cenário chegue a te impressionar. Mas eu já tinha reclamado dos próprios cenários do 2018. Cara. Tu vai nos mundos. Não tem nada no mundo. É rapidinho. Assim. É tudo simples. O Plague Tale. Cada cenário é absurdo. Todos os cenários do jogo são absurdos. Mas só tem um mundo. Mas tu queria quantos mundos? Agora. O que a galera anda falando sobre gameplay? Ah. Gameplay é igual. Todos os jogos da Sony são iguais. Você vai andando e fica conversando com um bonequinho. Cara. É difícil você sair disso. Hoje em dia eu não consigo imaginar assim um jogo de história. Que não tenha essa pegada do filminho sonista. Vou jogar um dia Hollow Knight. Então tipo assim. Como você não tem muito como fugir dessa fórmula. De andar pra frente, conversar e ver os mundos e tal. Você tem que inovar pra mim graficamente. E inovar nos detalhes. Porque o resto a Sony já faz muito bem. Que é contar uma história foda. Cutscenes sensacionais. E a interação que é muito importante. As vozes, a atuação. O que faltou aqui no God of War pra mim foi eles darem uma garibada no combate. E melhorar algumas questões da jogabilidade. Só isso. Só isso. É a mesma coisa que eu falei do Elden Ring. O Elden Ring dá pra Bluepoint fazer o remake. Entendeu? Dá pra Bluepoint. Os caras conseguem fazer o jogo deles melhor do que eles. Foda né? Elden Ring totalmente datado. Mas é um jogo muito bom. É totalmente datado. Totalmente. Totalmente datado. Gráfico datado. Jogabilidade datada. Os sonhos são os mesmos sons de sempre. Tudo reciclado cara. Tudo reciclado. Mal otimizado. É. O foda que o Elden Ring é um jogo único né? É absurdo. Mas tipo assim. Você não pode chegar. Igual eu fiz o meu review lá. Nem lembro a nota que eu dei. Você não pode chegar e dar 10 pro Elden Ring porra. Não pode. Como é que eu vou dar 10 pro Elden Ring? Eu posso dar 10 caraca. A história do Elden Ring é 10. A dificuldade do Elden Ring é 10. Sei lá. O combate do Elden Ring é 10. Mas não posso dar 10 não. Não. A história é maneira. A história é maneira. O Elden Ring é maneira a história. General Radam. Melhor basfaz de todos os tempos. É maneiríssimo mesmo aquela. Elden Ring é um jogo incrível cara. Incrível. Mas... Mais uma vez aquela porra né. Precisou sair pros consulais antigos. Precisou sair pros consulais antigos. E talvez por conta disso ele tenha sido graficamente prejudicado. Ou já tava pensando naquilo ali. Foda é. Que vai demorar. Acredito eu que vai demorar. Pra gente ver jogos saindo só na nova geração. Vai demorar. E é engraçado. Que tipo assim. Nego fica me chamando de elitista. Baltar. Você é um elitista cara. Você não quer que as pessoas que tem o PS4 joguem um game. Baltar. Deixa de ser elitista cara. Todo mundo tem o PS4. Cara. Foda-se. Eu quero que o pessoal que tem o PS4. Um dia tenha o PS5. E jogue o melhor jogo de todos. É simples. Sério. O jogo tem que ser o melhor de todos cara. O jogo não tem que ser ruim pra sair no celular. Pra todo mundo poder jogar. Então você vai falar. Não. Eu quero que o cara faça o jogo mais tosco possível. Pra eu poder jogar também. No meu celular. O jogo tem que ser o melhor possível cara. Um dia você joga. Um dia você joga. É. Pois é. Não. Eu tô pensando como. O cara que... Que eu quero a melhor experiência possível. A empresa quer vender. O consumidor não quer gastar. O que acontece? A indústria fica presa ali. Você não tem jogo novo. Você não tem jogo novo. Os jogos novos são feitos pra rodar nos computadores mais simples. Pra quê? Pra pegar o máximo de pessoas possível. O eFootball foi destruído por conta disso. O eFootball foi destruído. Acabou o eFootball. Por quê? Porque precisa rodar no celular. Precisa integrar as plataformas. Precisa democratizar a parada. Aí acontece isso aí cara. Pra mim. E outra coisa. Esse é um pensamento novo da indústria. Porque há alguns anos atrás. Cara. Você tinha que comprar o hardware pra jogar o jogo mais novo. Porque sempre tinha inovação. Sempre tinha inovação. Sempre mudava. Sempre coisas diferentes. Agora não é cara. Agora tem que diminuir o preço do PlayStation 5. Comprei mais caralho. Foi uma facada. Ah cara. Isso aí não tem como ser. 72% de imposto. É cara. Não. Tipo assim. Eu entendo. Eu entendo o Microsoft. Mas o PlayStation 4 cara. Ele já tá aí. Desde sempre cara. Ele tá aí desde 2013, 14. Olha quanto tempo que o Play 4 tá aí. Né. Na verdade. Essa estratégia da Sony. E da Microsoft. De lançarem videogames x86. Foi justamente pra isso cara. Foi de caso muito pensado. Pra manter a compatibilidade eterna. Né. E quando saísse um PlayStation 5. PlayStation 6. Você pode jogar o jogo no PlayStation 4. É óbvio que os caras pensaram nisso. É óbvio. Na sua opinião. Porque os jogos hoje em dia estão chatos. Não. Não são os jogos tão chatos. Eu acho que faltam jogos no estilo que eu gosto. Mas agora estão prometendo aí soltar alguns. O Dead Space. Vai vir. Dead Space é igual né. Mas vai vir o Callisto Protocol. Vai vir o Alone in the Dark. Silent Hill é igual também. Talvez esse seja o estilo de jogo que eu mais gosto. Alan Wake vai vir aí. Agora. Essa porra realmente é. Não sei. Parece realmente que é. Tá difícil. Você. Você inovar. Até em. Pô. Tipo. As franquias são sempre as mesmas cara. É chato isso também. Ah. Estão falando. Vai vir Death Stranding 2. Porra. Death Stranding é maneiro cara. Mas não quero 2. Ah. Resident Evil é melhor. É melhor lançar os antigos. Do que lançar o 9. Pô. Nem imagino o que eles prepararam pro 9. Né. Então. Aquele pragmata. Sumiu. Ninguém sabe do que se trata aquilo. Red Dead. Pô. Pra mim cara. A Rockstar faria outra coisa. Completamente diferente. Pô. Eu imagino um. Eu sempre falei isso a porra. Eu imagino a Rockstar fazendo um jogo. Sei lá. De vampiro. Numa era. Num período vitoriano. Numa cidade. Tipo vampir. Tá ligado? Só que o vampir é ruim pra caralho. Né. Só que a Rockstar só quer fazer o Red Dead. E o jogo de bandido. E o New York. Nem vi. O problema é que a zona de conforto das empresas. Ficam por conta do lucro imenso. Ah. Sim. Tem a questão do lucro imenso. Tem a questão das empresas. Estarem querendo passar mensagem política. Igual a Ubisoft. Que só faz lixo. Ah. A EA também. Caralho. Botando homem e mulher pra jogar junto no FIFA. Homem e mulher. Travesti. Anão. Daqui a pouco vai fazer um futebol de sabão de anão. A EA. Pra poder fazer a inclusão. Ah. Isso é chato pra caralho. Chato pra caralho. A Microsoft. A Microsoft quer fazer jogo de combate. Isso é bem feito pros caras. Isso é bem feito pros caras. A Microsoft não consegue fazer um jogo de história decente. Os caras ficam. Ai. Não tem gameplay, cara. Ai, cara. Não tem gameplay. Porra. Caralho. Vai ver o... Quantum Break. Maneiríssimo. Vê se os caras do Xbox gostam de Quantum Break. Maneiríssimo. Quantum Break é maneiríssimo. Os caras não gostam. Não gostam. Todo mundo falou mal na época do Quantum Break. Aquele Rise e Sound of Home. O nego não gosta. Ai, nego quer Bleeding Edge. Crackdown. Não. Jogo aqui pra jogar com os meus amigos. Piratinhas da Microsoft. Não. O game é que bom pra gente interagir no Discord. State of Decay. Isso aí. Ralo. Ralo. Olha, tinha que pegar os caras que fizeram ralo e surrar todos eles. Sério mesmo. Cara, não é possível, cara. Não é possível. Aquilo ali é uma afronta ao consumidor. Quantum Break é absurdo de maneira. Quantum Break é absurdo. O que zoou um pouco o Quantum Break foi a parte que eles fizeram aquelas histórias com pessoas. Que poderia ter sido gameplay. Outriders. Meu Deus do céu. O Duff Comunista falou que é melhor que o Horizon, Outriders. O Duff Comunista falou que é melhor que o Horizon.